Olá pessoal, feliz ano novo! Vamos começar o ano agora, apesar de um mês de atraso, porque nós estamos já em fevereiro, com uma questão, aliás uma resolução da prova feita pela Unesp em 2020, enviada pela Thaís Rocha. Thaís, muito obrigado por essa prova aqui desse ano já fresquinha, não que das do ano anterior de 2019 eu não vou resolver, vou resolver sim, mas para começar o ano vamos resolver uma prova já desse ano para ver a Unesp como ela está cobrando as questões, ok? Então essa questão está aqui na descrição desse vídeo aqui no YouTube e também lá no site do Matemadicas, tem muita coisa legal, inscreva-se aqui no canal para você acompanhar todas as postagens, ok? Eu vou deixar essa questão na tela, você pausa o vídeo, tenta resolver e depois você acompanha a resolução, ok? Foi! E aí conseguiu resolver? Primeira questão da prova, já vamos trabalhar com dinheiro e com a equação do primeiro grau, já vamos separar todos os dados, lendo o enunciado e espero que você tenha tentado resolver, porque é importante, depois que eu faço a resolução aqui, você tira as suas dúvidas, ok? Então vamos lá, com R$120,00 é possível comprar 6 pastas a R$4,00 a unidade e 8 cadernos iguais, não restando troco algum. O maior número de pastas que podem ser compradas com o mesmo valor pago na compra de um caderno é, para a gente começar a brincadeira, a gente tem que separar todos os dados para que a gente depois faça as contas, é bem importante isso. Entendeu o problema? Depois a gente resolve ele fazendo as continhas que precisa, ok? Então a ideia é, eu posso comprar com R$120,00, é possível comprar 6 pastas a R$4,00 e 8 cadernos iguais. Esses 8 cadernos a gente não tem o preço, então a equação fica assim, né? Se eu comprar 6 pastas, a gente sabe o preço das pastas, mais 8 cadernos, a gente vai gastar R$120,00. Só que ele deu o valor das pastas, que é R$4,00 cada uma, ok? Já vamos colocar aqui, ó, as pastas valem R$4,00. E aí ele pergunta, o maior número de pastas que podem ser compradas com o mesmo valor pago na compra de um caderno. Então na verdade ele quer saber o preço do caderno, e depois a gente vai entender o que a gente vai fazer com esse preço desse caderno, para ver quantas pastas a gente vai comprar. Então pronto, a gente já resolveu aqui o enunciado, agora vamos fazer conta. Então, 6 pastas mais 8 cadernos é igual a R$120,00. As pastas valem R$4,00, então 6 vezes 4 mais 8 vezes C igual a R$120,00. A gente vai tirar o valor de C, ou seja, dos cadernos. Então 6 vezes 4, R$24,00 mais 8C igual a R$120,00. Agora a equação do primeiro grau é aquela coisa, né? Tudo que tem letra de um lado, tudo que não tem do outro, e vamos resolver. Se você tem dúvida nisso, tem um curso de matemática básica. Eu estou colocando as aulas aí para você aprender a matemática de uma vez por todas e estudar para os seus concursos, ok? Então vamos aqui, vamos passar esse 24 que está positivo para o outro lado negativo. 8C igual a R$120,00 menos 24. 8C igual a R$120,00 menos 24, vai dar 96. 8C, esse 8 que está multiplicando vai passar dividindo. 96 dividido por 8, que vai dar 12. Certo, então o caderno custa R$12,00. E a pergunta do problema é, quantas pastas a gente pode comprar com o preço do caderno? Se o caderno custa 12 e as pastas custam 4, é só fazer o seguinte. 12 dividido por 4, que é o preço do caderno, e aqui embaixo é o preço da pasta. 12 dividido por 4 vão dar 3 cadernos. Esse é o máximo que a gente consegue comprar de pastas com o valor do caderno. E 3 está na alternativa A, ok? Espero que você tenha entendido essa questão. Se você se perdeu em algum lugar, volta o vídeo, vai anotando devagarzinho, eu tenho certeza que você vai entender. Muito obrigado por assistir essa questão até aqui. Não deixe de se inscrever aqui no canal e bora para a próxima questão. Até lá! Tchau!